Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser como uma luz ou uma outra Nós não somos mais criança Um dia acontece e a gente tem que crescer Temos que encarar a responsão Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente Hoje quero ser levado a sério As coisas mudam sempre Mas a vida não é assim como eu espero Existe um dom natural que todos temos Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos Mas se for pra falar de algo bom Eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Faço perceber que seu amor é meu Difícil é não lembrar do que nunca se esqueceu Faço perceber que seu amor é meu Eu quero estar amanhã ao seu lado quando você acordar Eu quero estar amanhã sossegado e continuar a te amar Eu quero um sonho realizado, uma criança com seu olhar Eu quero estar sempre ao seu lado Você me traz paz Eu quero estar amanhã sossegado Eu quero estar amanhã sossegado